Menos de um ano depois de ter sido restaurado, o Teatro 4 de Setembro teve a fachada alterada com uma pichação. O desenho no prédio de 123 anos indignou o coordenador do Complexo Cultural. Eu acho que é um crime e me incomoda os que defendem, porque há os que defendem. Quando ocorreu isso, na primeira quinzena de janeiro, nós não manifestamos, porque a fronta chegou tanto que picharam, inclusive, dentro do próprio espaço que é isolado, que é fechado. Diversos imóveis, públicos e privados, já foram alvo de intervenções desse tipo em Teresina. Foi o que motivou a vereadora Tereza Brito a criar uma lei municipal de combate à pichação. O texto prevê multa de até 10 mil reais para quem for flagrado em ação, além de ser obrigado a fazer a limpeza. A lei foi aprovada por unanimidade na Câmara e aguarda a sanção do prefeito. Pichação, ela incorre em dois crimes, depredação de patrimônio público e privado e crime ambiental, poluição, poluição visual. A lei especifica que os comerciantes só poderão vender a tinta spray mediante a apresentação de um documento oficial do comprador. O nome completo e o CPF do cliente deverão constar na nota fiscal e deverão ficar em um banco de dados da loja por pelo menos três anos. Somente neste estabelecimento são vendidas mais de 15 latas de spray todos os dias. Será preciso se adaptar às novas exigências. Quem procura mais a gente são os profissionais. Já mudou, já mudou bastante. Porque hoje em dia nosso carro-chefe é o spray.